Eu estou apaixonado, será que é tão difícil de entender? Estou aqui embriagado, morrendo de saudade de você Nada me conforta, nada me contenta, estou revoltado, ninguém Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais de verdade, não quero sofrer Ninguém me ajuda, porque a mulher que estou apaixonado está no mundo da lua Ela é louca, mas eu sou mais louco, estou apaixonado Necessariamente estou embriagado, transformei a bandida numa princesa Ela é louca, mas eu nunca vi uma louca tão linda Por essa mulher eu dou a minha vida Bebo e amanheço, durmo sobre a mesa